O que é isso aí? O que? Ei! Estava falando com a minha namorada? Hum, ela só estava elogiando. O meu carro. O buique da minha avó é melhor do que essa droga de carro aí. E o Viper do papai? Essa fera tem 500 HP e um sistema de escapamento borla. Vai de 0 a 100 km em 4.3 segundos. É isso aí. Uau! Ele leu o manual. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what?